Governo atribuiu na confiança da empresa Cesslin, Sociedade Anônimo, que deve lá para o investimento, rede internet para os consumidores de Tomaqui Timor-Leste. Ministério do Transporte e da Comunicação, a Muto com a Autoridade Nacional de Comunicação, atribui terça-feira a certificado na confiança da companhia Cesslin, Sociedade Anônimo, Rodizeres, Serviço Telecomunicação Móvel Ida e Timor-Leste. Ministro do Transporte e da Comunicação, José Agostinho da Silva Ratetem, confiança da atribui para a Cesslin, Sociedade Anônimo, ato fornece serviço telefone, internet, no serviço digital CiraCelo para o consumidor Cira. A minha deseja é a companhia internacional que devem falar, barato, no, facilidade e atribui ação, rede operadores Cira e a bailada, complementa a nova exceção, registração operadores de serviço da publicação, e a de ver a cada transparante, fácil, no, rápido, peregrina e condição, conduzimos, a de estar, para a de ver a cada serviço da publicação, no serviço digital Vida e Démaga, baixo, para moderar, a de uma barra, para explorar oportunidade, no campo de investimento, e na área de comunicação, no serviço de Sistema. Presidente de Autoridade Nacional de Comunicação, João Olívio Freitas, aprecia a empresa Cheslin Sociedade Anônimo, tambareta una firma si governo, sai operador telecomunicação móvel. Presidente de Autoridade Nacional de Comunicação, A ANC, conselho artístico do local argentino, vindo rua, por um lugar seguinte, incluindo o completo processo de administração, não atribui o certificado de administração, vai apresentar, devemos ter interesse, atalham o investimento desse todo da comunicação. Diretor Executivo Cheslin, Sociedade Anônimo, Sérgio Campos dos Santos Ateten, Governo, deposita confiança para a CIRA, mas B, na parte C completa, requesitos balão nessa frequência, inclui número de telefone. A ANC, com o processo legal, técnico, passa e todos eles estão certificados para a CIRA, mas B, se a ANC, com o presidente de Raci Colea, se a ANC, requisitos balão que eles têm que completar, nessa frequência, e depois, conhecemos o número, telefone Raci. Se a Slin, retam confiança, também preenciona requesitos administração, técnico nos requesitos legais, tira artigo tolunulo, decreto-lei número Sanlurresenlima, barra, rio-rua, 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 rio-rua. João Aníbal, Domingos de Deus, RTTL.